Oi, eu sou a Karen, da Matéria Pura. Hoje, vim conversar com vocês um pouquinho sobre vitamina D. Sabe que a gente está no auge do inverno. E nós, do Rio Grande do Sul, acabamos não tomando muito sol, devido a frio, a gente não quer se expor para não se gripar, e acaba tendo uma deficiência de vitamina D. O que essa vitamina D faz quando está deficiente? A função básica da vitamina D é botar cálcio para dentro do osso. Essa é a básica, é o que ela funciona realmente, é o que tem vários estudos clínicos. Então, se nós temos uma idade um pouquinho mais velha, um pouquinho mais senil, não diria assim, porque hoje em dia tem várias idades, mas para quem está acima dos 40, já começa a ter perda. E a gente precisa garantir que a gente não vai ter essa osteoporose ou essa osteopenia. Então, sempre é bom repor a vitamina D. Por isso que no cálcio que a gente toma, vem a vitamina D associada à vitamina K. E o que mais que a vitamina D faz? Ela deixa, quando a gente está com deficiência, a gente se sente mais cansado, nosso sistema imunológico cai e a gente não vai percebendo. Isso tudo é bom a gente, no médico, avaliar. Normalmente, eles pedem para que a gente faça o exame de sangue e ver qual é a concentração de vitamina D que a gente tem no organismo, se precisa suplementar ou não. Então, antigamente, quem tinha 20 microgramos por ml de vitamina D, estava super bem, estava bem adequado. Hoje, existem estudos que o ideal é estar perto dos 50. Então, a grande maioria da população gaúcha e até brasileira tem deficiência de vitamina D. E, para isso, a matéria pura tem a solução. Para quem foi no médico, consultou e o médico passou a quantidade necessária que a pessoa precisa repor, vem com a receita e a gente faz com o fato que o médico solicitou. Ah, mas eu não tenho tempo de ir no médico, eu não consigo ir. A gente também tem a solução. A gente tem ela de duas formas prontas aqui na farmácia. Então, a gente tem ela líquida, que ela tem de forma oleosa, se tomam umas gotinhas por dia e daí a gente avalia, fala com muitos nossos farmacêuticos que a gente avalia quantas gotinhas você consegue tomar por dia. Ou a gente tem as cápsulas prontas oleosas também. Elas vêm com duas mil unidades de vitamina D e o recomendável é uma cápsula por dia. Então, se você pensa em vitamina D, pensa na matéria pura, a gente consegue te ajudar. Hoje eu vim contar uma novidade para vocês. Bom, a matéria pura sempre pensa em proteção da natureza, em cuidado com o meio ambiente. Foi por isso que, há muitos anos atrás, nós trocamos as sacolas de plástico pelas de papel. Também tivemos uma inovação com os nossos potes. Passamos a ter potes que são recicláveis. Agora, a matéria pura vem com uma novidade fresquinha, que se chama a logística reversa. Os potes e os vidros que vocês pegam aqui com os medicamentos, vocês nos trazem de volta. E a gente tem o destino correto a dar. A gente vai encaminhar diretamente para os recicladores, tanto de vidro quanto de plástico. Para que? Para proteger a nossa natureza. A matéria pura pensa em saúde. E pensando em saúde, a gente tem que cuidar do ambiente que a gente vive. Mais uma inovação matéria pura para você.